Vocês estão gostando muito da vertente que eu estou trazendo de vlogs aqui do canal, porque eu estou trazendo um jeito mais cinematográfico e mais interessante de se contar uma história. É por isso que nesse vídeo eu vou quebrar como que eu escrevo todos os roteiros dos meus vlogs, para que você crie o seu próprio estilo. Eu demorei quatro anos para chegar na versão que eu estou hoje. E é uma versão que funcionou para mim. Eu já vi vídeos do mestre, que é Snyster, que eles embasaram muito o jeito que eu crio conteúdo aqui na internet. Convido você a conhecê-lo, ele é o maior vlogger da eternidade aqui do YouTube. E eu por muito tempo fui me adaptando a encontrar o jeito que eu conto a história, até que eu cheguei nessa metodologia. Esses são meus cinco passos para eu criar conteúdo aqui na internet. E eu vou mostrar para vocês como que eu escrevo o vlog. Porque antigamente eu ligava a câmera, por seis meses eu fiz isso. Ligava a câmera, documentava a minha semana, pegava o software de edição, colocava ali e saía qualquer coisa. Resultado, poucas visualizações, sem interesse, um conteúdo que não engajava e um conteúdo que eu não gostava de criar. Eu ficava pressionado por documentar tudo e jogar tudo picotado, não contava, não tinha uma história, um fio da minhada. Que hoje, se você assistir o vlog, você vai entender. Você pode, nesse vídeo, você tem duas opções. Você pode assistir o vlog antes, entender como eu faço, se você gosta, e depois assistir esse vídeo. Ou, assiste como escreva o meu vlog e vai assistir um vlog depois para você entender como eu estou contando a história. Se eu não me engano, já serão três ou quatro vlogs com essa nova estratégia que eu estou traçando. E como que é essa estratégia? Eu sempre fui um cara do improviso. Ligava a câmera, fazia de qualquer jeito e tá bom. E, por muitas vezes, funcionou. Agora, eu estou tentando fazer algo mais interessante. Eu separei aqui. Hoje, eu faço tudo por caderno, tá? Eu sou um cara viciado em caderno. Apesar de estar no meio digital aqui, tudo que eu escrevo está no caderno. Eu pego um caderno grande, A4 mesmo, padrão. E eu começo idealizando qual que vai ser o vlog. Antes disso, eu quero te explicar como contar uma história. Aqui é um modelo muito parecido com o que o KSneister ensina lá nos vídeos que ele fala sobre vlogs. Que, num vídeo, você tem três atos. Você tem o gancho inicial do vídeo, o conflito e a resolução. Então, todos os meus vídeos, eles são preparados em três etapas. Essas três etapas são muito bem definidas. Onde eu vou tentar fazer você ficar no vídeo até o final. Trazendo elementos pra girar a curiosidade em você. Girar um conflito grande ou um problema que a gente quer resolver. Eu vou pegar esse problema e esmagar esse problema ao máximo. Pra fazer assim, meu Deus do céu. Até eu trazer a resolução e trazer aqui um final da história. Isso pode ser utilizado. Não é que eu vou, ai, galera, eu vou te ensinar hoje a fazer isso, isso, isso. E é assim que faz, tá, galera? Não é isso. Você pode usar isso pra cara. Tô com sede, fui num lugar que fazia suco, comprei o suco. Pronto. Isso, o vlog pode ser mais simples do que você imagina. Quando a gente separa... E aí que eu demorei pra entender. Que eu acho que o KSneister nunca me falou isso. Pode ser mais simples do que você resolver um grande problema. Passar um grande valor pra sua audiência. Pode ser uma história de comprar um suco. De comprar um hambúrguer. De você sair de casa. De você não tá bem fisicamente. Ou bem na cabeça. Tá depressivo. E você precisa sair da cama. Você tem ali uma ideia boa. Pô, preciso sair da cama. Porque eu sou depressivo. Eu não tô conseguindo ter energia. Eu aumentei. Esse conflito não é bom pra mim. Porque eu me sinto ansioso. Eu me sinto mal. Eu me sinto que eu quero produzir. Que eu quero sair disso. Mas eu não consigo. Até quando você torna o clímax a resolução. Onde você consegue. Pode ser algo simples. E aí que eu demorei pra entender isso. Quando eu entendi, eu falei... Ah, eu posso fazer isso pra qualquer coisa. Então, pode. Uma história. Você pode criar uma história sobre cadernos. O vídeo mais visto desse ano do meu canal. Foi um vídeo sobre cadernos. Onde eu utilizei dessa metodologia. Pra falar assim... Cara, eu vou contar como eu uso o meu processo de cadernos. Deixa eu fazer isso de uma maneira inteligente. Fiz um vídeo. Funcionou pra caramba. Deu, acho que, 300 mil visualizações. Aí você entra e vê quanto tá também de visualização. Isso é o que eu tenho na cabeça. Então, isso é o jeito que já funciona. Eu já vou explicar um jeito pra você não esquecer disso daqui a pouco. E daí, depois que eu tenho isso em mente. Eu falo... Legal. Vamos ter a ideia do vlog da semana. A ideia do vlog da semana, por muitas vezes, é... Ah, por que você deveria ter um vlog? São vlogs que eu já soltei. Por que você deveria ser um youtuber? Vlogs nesse sentido. Às vezes eu tento ensinar alguma coisa durante o vlog. Ou documentar alguma coisa. Tanto faz. Pode ter essas duas questões. A ideia é... A ideia é da embalagem. Então, se a gente tá falando de YouTube. A gente tem que estudar muito embalagem. E uma coisa que eu faço. Eu tenho aqui... Pra galera que faz mentoria comigo de criação de conteúdo. Eu sempre mando isso. É um PDF de... Coisas que eu estudo. Eu analiso muito vídeo no YouTube. Fico o dia inteiro analisando. E aí eu sempre pego aqui vídeos que eu achei interessante. Pego o título deles. E faço um framework. Pô, cinco minutos e você vai esquecer do seu problema. Aí você coloca o problema da pessoa em 2024. Coisa simples, sabe? Eu posso utilizar isso em diferentes nichos. Eu tento pegar uma embalagem que funciona. Eu tento estabelecer. Puta, que título e thumbnail iam ficar legal. Então, o processo de idealização é mais importante pra um vídeo funcionar. Seja ele um vlog. Seja ele um vídeo educacional. Seja você compartilhando a sua tela. Independente. Por exemplo, esse vídeo, eu tenho o intuito de chamar ele de... Como documentar a sua vida chata. Isso aqui é a parte mais legal. Então, você tornar interessante a sua vida. Eu achei esse título interessante. Ele, tipo, fala assim... Nossa, sua vida é chata. Eu vou documentar ela pra transformar numa vida legal. É um título intrigante. Você entende isso? É um molho. Tem que ter um molho o título. Se não tiver esse molho, não vai funcionar, cara. E é isso que eu passo nas mentorias aí pra galera que eu faço. A mentoria, cara, são... Três sessões comigo aí de mais de uma hora. Que você pode fazer individual. Aí tá na descrição. Você vê também se quiser. Então, eu idealizo. Tenho uma boa ideia que eu quero ter. Que eu quero passar no vídeo. E aí, como eu tenho ideia, é aqui. Eu, basicamente, anoto algumas ideias. Nesse dia... Deixa eu ver que ideias que eu tive. Deve ter um monte de ideia boas aqui no meio. Ah, como a internet me fez menos sozinho. Essa é uma ideia de um vlog que vai sair ainda no canal. Acho muito legal. Fiz isso por 30 dias e melhorou a minha. Acho meio genérico. Não gostei. Me levando pra um date. Achei muito legal essa. Eu tenho muitos sonhos e muitas ambições. Esse também é um vlog que vai ter aqui no canal. E o que eu escolhi foi esse. Para todos que estão tentando achar o sucesso. Ou para de ficar obcecado com o dinheiro. Acho que teve essas duas opções de título quando eu soltei o vídeo. E eu grifei elas. Porque eu achei as ideias mais interessantes dessa lista. E aí, eu falei. Pô, esse vídeo vai ser um vídeo mais calmo. Mais cinemático. Mais um negócio mais bonitão. E aí, eu fui lá pra produção e pro planejamento do roteiro. E aí, que a gente entra na parte legal desse vídeo. Eu gosto de usar post-its. É o jeito que eu achei ali de funcionar. Então, basicamente, o que eu faço é... Eu tenho o hook, o conflito e a resolução. E eu faço isso com todo o vídeo meu. Vou pegar aqui pra você ver aqui na hora. Não vou nem cortar essa parte. Não tô nem aí também. Ó. Deixa eu pegar aqui. Se liga. Vou mostrar aqui na tela. E eu tenho o meu caderninho. Que eu separo todos os vídeos da semana. E aí, eu tenho aqui. O vídeo de segunda, o vídeo de quarta e o vídeo de sábado. Que é o vlog. Aqui, quarta-feira, eu faço um vídeo que nem esse. Mais educativo. E segunda-feira, eu faço um vídeo mais opinativo. Mais polêmico. Sobre alguma coisa de economia. Alguma coisa que eu goste. E aí, eu tenho meus aqui. Que eu coloco um durex depois pra eu ficar guardado. Então, basicamente, eu vou voltar ali naquela sessão pra vocês verem. Ele é aberto. Esse aqui é assim que ele fica aberto, tá? Eu tenho esses post-itzinhos. E eu faço um pra cada um. Hook, conflito e resolução. E aí, depende, tá? Depende de quão complexo é o vídeo. Cada post-it é um lugar de gravação diferente. Então, assim. Eu vou gravar numa mesa. Depois eu vou gravar num banco. Depois eu vou gravar perto de uma árvore. Eu vou fazer takes diferentes de cada post-it. Pra ficar interessante, né? Então, eu não fico um vídeo parado. Que nem esse que eu tô falando. Parado pra vocês aqui numa câmera. Eu começo um vídeo com o Hook. Eu sentando perto da árvore. Depois eu vou pra um banco. Depois eu fico de pé. Depois eu fico sentado. Eu trago movimento pro vídeo. Eu acho que essa foi uma pequena mudança que eu coloquei nos meus vlogs. Que tornou eles muito mais dinâmicos. E aumentou muito o tempo de retenção que eu tenho as pessoas nos meus vlogs. E aí, eu começo com o Hook. Que é muito interessante. Nesse caso, deixa eu ver se eu consigo enxergar o que eu coloquei aqui, velho. Olha, no Hook eu coloquei. Todo mundo deveria ter um canal no YouTube. Mesmo que isso não seja a sua vontade. Então, já é uma primeira frase intrigante. E aí, depois eu começo a falar do conflito, dos problemas. Por que você deveria ter um canal no YouTube. Até a resolução eu contar um pouco da minha história. E contar um pouco do algoritmo. Contar um pouco de como você pode se beneficiar de todas essas questões do YouTube. E foi basicamente isso. E é um vídeo com muito movimento. Ele deve ter... O Hook, normalmente eu gravo em casa. O Conflito, eu gravo num café. Normalmente, que já é uma cultura que eu criei. De ir num café super fatorado perto de casa. E gravar lá. Nesse café, pra mudar de ambiente. E a resolução eu gravo perto de árvore. Perto de um lugar. Normalmente, é esse segmento que eu consigo. Eu trago mais, porque é mais fácil pra eu produzir. Mas se eu vou em um lugar muito diferente. Eu já fiz nesse vídeo, inclusive. A resolução foi lá na minha academia de boxe. Onde eu faço boxe. Porque tinha a ver com o assunto. E eu vou mudando. Conforme eu vou sentindo necessidade do roteiro. Eu vou mudando. E adequando. Então, são três localidades diferentes. E cada post-it dentro da localidade é um take diferente. E aí, eu vou ter que ensinar um negócio pra vocês. Que eu não separei aqui, tá? Mas eu vou separar agora com vocês aqui. Ó, a gente tem vários tipos de shots. Eu, basicamente, eu fico nesses três principais, né? E aí, que a gente deixa o vídeo mais cinematográfico. Então, normalmente, o que eu faço é... É um wide shot. Que a câmera tá bem longe. Eu também, eu tô bem longe do padrão da câmera. Que é esse caso aqui. Wide shot, mais ou menos aqui. Um wide shot, que é da cintura pra cima. E um close, que é só a minha cara. Eu, normalmente, eu vou misturando. Então, por exemplo. Vou voltar aqui de exemplo. Eu posso começar com um take meu. Que eu tô num espaço aberto. Cortar mais próximo da minha cara. E depois deixar mais no meio. Pra trazer sensação de movimento. Trazendo pra frente. Trazendo pra trás. E aí, eu tento brincar com isso. Então, são vários elementos. Não precisa ser tão difícil no começo. No começo, o que eu fazia era simplesmente gravar o meu vlog no dia a dia. Fui rebuscando. Eu comecei a aumentar um grau de complexidade. Qual que é esse grau? Gravar em três localidades diferentes. Então, eu ligava a câmera em um lugar, saía. Ligava a câmera em outro lugar, saía. Ligava a câmera em outro lugar, saía. Acabou. Mais complexidade. Nesse lugar que eu for, eu vou fazer três tipos de shots diferentes. Um mais próximo. Um médio. E um longo. E aí, eu tinha pelo menos nove shots. Eu tinha três shots em cada um dos lugares. Totalizando nove shots diferentes. Que são nove takes diferentes que eu utilizo. E eu boto no software de edição e editava. A edição, zero mirabolante, tá? Eu boto no software de edição, boto uma música. Minha edição não é boa. Eu faço todas as decisões nos meus vlogs. Eu acho que minha edição é o que eu ainda estou melhorando. Eu tô tentando colocar sound effects no meio da minha edição. Eu tô tentando colocar músicas. Incorporar as músicas melhor do jeito que eu fazia antes. E cor também. Color grading. Eu acho que é algo que muda muito o vlog. Você colocar um tom diferente pro vlog. Uma cor diferente. Os filtros do CapCut eu acho interessante de utilizar de uma maneira correta. Então, eu tô tentando brincar com isso pra trazer coisas diferentes. Elementos diferentes. Hoje, o nível de complexidade que eu cheguei hoje no meu vlog é esse. O próximo nível é edição. Música, sound effects. Animação, quem sabe. Color grading. Deixar de uma cor mais diferentona. Agora, vamos falar de equipamento. Também não peguei aqui. Não preparei nada pra vocês aqui. Que vagabundo que eu sou. Eu utilizo uma câmera simples. Que é uma DJI Osmo. Por 6, 7 meses eu utilizei meu celular. Meu iPhone. E funcionou super bem. Sendo bem sincero. Mas eu confesso que esse investimento valeu a pena. Mas um investimento de 8 mil reais. É uma camerazinha que é um estabilizador. Ela tem um estabilizadorzinho aqui. Que vocês conseguem ver. E eu basicamente gravo meus vlogs assim. Ela estabiliza muito bem o shot. Ela consegue seguir meu rosto. Ela vem com microfone também. Que eu consigo conectar diretamente com ela. E aí esse microfone eu boto no peito. E só gravo com ela. E ela é muito fácil de gravar. Então assim. Zero patrocínio deles. Acho que esse vídeo está sendo mais patrocinado. Para mais mentoria do que isso aqui. Mas foi um investimento que deixou meus vídeos mais cinematográficos. Muita gente tem resultados muito melhores que o meu. Gravando só pelo celular. Só que eu sou um playboyzinho. Que eu preciso de bons equipamentos para fazer um bom vídeo. Então eu decidi investir nisso. Mas você não precisa tá. Mas de verdade. Melhorou muito a qualidade dos meus vídeos. Essa câmera aqui. É mais um investimento de 8 mil reais. Eu acho que se você estiver num estágio. Onde você está postando vlogs. Está indo bem. E você ganhou um dinheiro. E precisa reinvestir. Eu acho que esse é o melhor investimento para quem é vlog. Essa camerazinha DJI Osmo Pocket 3. Absurdo tá. E eu acho que ela não acabou não mano. Eu estava na sensação que acabou. Mas tem coisa ainda. Tem mais duas coisas. Eu já estava quase encerrando o vídeo aqui. Que loucura. Espero que isso não tenha saído. Prioridade para o mais importante. O que é isso? Eu nem lembro o que é. Ah o Hulk. O mais importante é o Hulk. Então ter essa parte inicial. Falar. Fazer o primeiro take muito bem feito. É a melhor coisa. Se você pegar o penúltimo vlog que eu soltei no canal. Eu acho que eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Porque eu acho que vale a pena mostrar isso. O primeiro take que eu faço de cada vlog. É o mais bem trabalhado. O mais diferente de todos. E aí se eu entrar no meu canal aqui. Johnny Vicali. Faça esse exercício também. Daqui a pouquinho. Esse aqui. Você deveria ser um youtuber. Eu faço um take. É um take difícil de se fazer. De você colocar a câmera em cima de você na cama. Então não é um take muito comum. Muito usado. Você não começa um vídeo no YouTube. E vê um cara na câmera. E a câmera em cima dele. Então é para chamar a atenção. Então tudo isso é estratégia. Sempre o primeiro take do meu vlog. Eu tento fazer um take diferente. Para chamar a pessoa. E junto com uma palavra diferente. Para a chance que ela fique. Até o final do meu vídeo. Lembrando que para o YouTube. A métrica mais importante. É que a pessoa fique até o final do seu vídeo. O máximo possível. Então essa é a métrica. Eu quero botar vocês na cabeça. Por isso que o hook é o mais importante. Na verdade é a trindade. A embalagem. A ideia. A ideia. Como você embala ela. O título é thumbnail. Mais o hook inicial. Se tiver os três perfeitos. Esse vídeo funcionou super bem. Também ele está performando muito bem. Esse vídeo. E aí eu tento deixar tudo prontinho. Plano esses três segmentos prontinhos. E eu vou improvisando no meio também. Então você vê que assim. É muito do que eu falo aqui. O algoritmo. Eu não coloco o roteiro inteiro. Eu coloco mais ou menos a ideia que eu quero falar. Eu já tenho aquilo meio na minha cabeça. E eu transmito isso para vocês que estão assistindo. Então eu não faço um roteiro muito completo. Do que eu vou falar. Aonde eu vou falar. Como que é o copy. O framework que eu utilizo. Não. Eu basicamente ligo a câmera e faço. Como eu estou fazendo com vocês. Às vezes sai merda. Sai errado. Sai umas opiniões absurdas. Mas está tudo bem também. E aí. Eu planejo. Cara. Eu separo cada um dos três post-its. Carrego comigo. Ou tiro uma foto. Que nem eu faço aqui. E sempre que eu estou em um lugar diferente. Falo assim. Será que dá para gravar aqui uma parte do vlog? E aí eu tento incorporar. Mas não é só isso. Por quê? Para um vlog ser vlog. Precisa da naturalidade. Precisa mostrar. Imprevistos do seu cotidiano. Então. Eu deixo um espaço. Entre eles. Para improvisar. Para eu mostrar. Então. Tem coisas que eu faço. Por exemplo. Músicas da semana. Quando eu indico músicas para vocês. Eu tento colocar entre o conflito e a resolução. Na transição entre os dois. Eu coloco a parte onde eu falo das músicas da semana. E aí. Quando acontece alguma coisa na minha vida. Eu preciso ir em algum lugar. Nas transições. Eu tento colocar essas partes da minha semana. Porque apesar de o vlog. É legal ele ter um tema. Único. Para embalar o vlog como um todo. E dentro dele. Você coloca as nuances da sua semana. Esse é o jeito que eu encontrei. Que funcionou para mim. Você pode ter vlogs totalmente transparentes. Mostrando como é a sua semana também. É um outro estilo de vlog. Eu acho que o meu estilo. Ele está para. Ele está mais dentro de uma caixinha. Eu gosto de colocar barreiras no meu vlog. Para eu deixar ele mais criativo. Às vezes. Criar barreiras e colocar barreiras. Pode deixar mais criativo. O primeiro vlog que eu utilizei essa estratégia. Eu considero que foi o melhor vlog que eu fiz. Que ele está mais bem embalado. Eu vou deixar ele na tela para você assistir agora. É só clicar aqui. É um vlog que eu gravo todo sábado. Então você pode começar a acompanhar essa trajetória comigo. A partir de agora também. A gente está no episódio 36. Se eu não me engano. Tudo bem você começar do episódio 36 e ir para frente. E aí eu vou deixar esse vídeo na tela. Está aparecendo para vocês agora. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.